Os estrobotos vieram, e só os capitão! Era o Edito, e só os capitão! Ai, ai, é-se uma pedra, a pedra, a pedra estava quebrada A pedra, a preta, a pedra, 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 a pedra Eu juro uma vez, tá? Olha, vai, vai! Ah! Ah! Apetria! Apetria! Aacharaíia! Aacharaíia! A kalauja A tyra! A Arouringeeaaif Turtle!